Minha amiga, Viviane Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentá-lo revelar O ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais importante Que o de um grande amor ausente Tocam a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta E o semblante de mulher O passado de volta Num semblante de mulher Daí é me ligado Obrigado O passado de volta Achei é me ligado E a estrela A estrela O passado de volta A CIDADE NO BRASIL